Peca, 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 peca a tropa do DJ que hoje nois patrocina, que hoje nois patrocina, que hoje nois patrocina Desce, sobe e vai menina, quicando em cima da pica Desce, desce gostosinho, quicando na porta do pé, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Desce gostosinho, quicando na porta do pé, pica na, 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 p É que hoje tu vai santa, vai pra tropa do dj É que hoje tu vai santa, vai pra tropa do dj Tropa, tropa do dj Tropa, tropa do dj Vem com a tropa do dj Que hoje nós patrocina Que hoje nós patrocina Que hoje nós patrocina Desce e sobe e vai menina Quicando em cima da pico Desce e sobe e vai menina Quicando em cima da pico Quicando em cima da pico Quicando em cima da pico Desce e gostosinho Quicando na porta do pé Ó Mulher Desce gostosinho Quicando na porta do pé É que hoje tu vai se atamar com a tropa do DJ É que hoje tu vai se atamar com a tropa do DJ Desce gostosinho Pica na porta do pé Aquecimento da menina Pica na porta do pé É que hoje tu vai se atamar com a tropa do DJ É que hoje tu vai se atamar com a tropa do DJ Tropa, tropa do DJ Tropa, tropa do DJ